O Conexão com Márcio Brasil hoje traz Gedel Vieira Lima. Gedel Vieira Lima é atual vice-presidente da Caixa Econômica, ex-ministro da Integração Nacional e cinco vezes eleito parlamentar. Tudo bem, Gedel? Tudo bem. Uma alegria poder estar aqui com você no Conexão Márcio Brasil. Ok. Gedel, no intuito do nosso programa, na verdade, nesse primeiro bloco, é querer te conhecer um pouco mais. Eu acho que as pessoas que estão aí nos ônibus agora têm grande curiosidade para conhecer um pouco do lado pessoal de Gedel. A gente vê você bastante atuante na política, mas muitas vezes esquecemos de olhar quem é Gedel no seu intrínseco. Fala um pouco de onde começou a história de Gedel. Bem, eu nasci no dia 18 de março de 59, acabei de fazer 54 anos. Sou filho de doutora Frisio, dona Marluz, tenho dois irmãos. Enfim, sou uma pessoa absolutamente igual a tantas outras pessoas que estão aí agora no ônibus, nos ouvindo, nos vendo, com sonhos, com esperanças, com vontade de construir um futuro melhor. Tenho três filhos, duas meninas e um menininho, um Gedelzinho, um Gedel filho. Estudei, me formei em administração de empresas, fiz cursos de especialização, trabalhei em banco econômico no início de minha carreira, depois fui para São Paulo fazer um curso. Voltei e enveredei pela política. Fui eleito deputado federal em 1990, por um primeiro de cinco mandatos. E exerci sempre esse mandado deputado federal com os olhos voltados para a Bahia, procurando sempre entender que na política o fundamental é você tentar cuidar de gente, cuidar de pessoas, cuidar do Estado que você ama, da cidade que você ama, no caso aqui especificamente de Salvador. Você falou de família. Na sua opinião, qual a importância da família, da instituição família para a sociedade? Total e absoluta. Você que está indo aí para o seu trabalho, você que está voltando do trabalho, você que está indo para casa, retornando de casa, ou você simplesmente que está aí no ônibus, indo para a sua praia, para a sua distração, você sabe como é importante a certeza de que tem alguém em casa ali esperando, que tem alguém que lhe ama, alguém torcendo por você. Portanto, a família, para mim, é algo fundamental. Eu tenho um amor infinito pelos meus pais, meu pai sempre foi um farol, um norte, um rumo na minha vida. Adoro meus filhos, acho que os filhos reacendem na gente esperanças, reacendem na gente a vontade de trabalhar, de construir mais, de melhorar o mundo para que eles não enfrentem os problemas que nós enfrentamos. Sou bem casado, vivo feliz com a minha família e aposto muito, Márcio, nessa instituição. Eu acho que a família, ela é a base de tudo. E se você parar para ver, você veja que os problemas maiores das nossas vidas, ele começa quando o problema na família começa a existir. Portanto, eu sou alguém absolutamente comprometido com a instituição família. Eu acho que é a mais importante das instituições para a nossa estabilidade pessoal. Você consegue separar bem os problemas que você deve enfrentar? Políticos, os seus estresses, as batalhas da família, você consegue separá-los? Não, não, infelizmente não. Infelizmente não, isso não é bacana. Isso é um problema desse dia a dia, desse corre-corre da gente, dessa vontade que todos nós temos, você tem certamente, que está aí, de crescer, de melhorar. A gente termina trazendo para dentro de casa esses problemas. E hoje com um agravante, todo mundo que está aí deve estar com o seu celular na mão. Essa coisa da tecnologia termina fazendo com que você entre lendo uma notícia no seu telefone, você recebe uma mensagem, você fica no telefone o tempo inteiro na hora do almoço. Isso termina sendo uma razão de estresse, não só para você, mas para a sua família. Você termina deixando de preservar momentos como a hora do almoço, a hora do lanche e tal. Você podia estar ali, mas entregue à família. É um defeito, eu tenho que corrigir isso, mas para ser muito franco, eu ainda não consigo separar esses dois momentos. Do lazer absoluto, do momento de ficar com a minha família, com o trabalho. É um defeito e eu preciso corrigir, quem está na mesma linha trata de corrigir logo aí. Me diga três características, Geddel, que você acha que são mais marcantes na sua personalidade. Eu sou determinado, eu sou absolutamente verdadeiro, digo o que penso. E eu sou uma pessoa absolutamente sentimental, eu sou uma figura que aparentemente duro na forma de falar, mas no fundo eu sou uma manteiga derretida. Você acha que isso são características de um líder? Eu acho que o líder é a figura que tem a noção de que ele não pode nem comprimir, nem imprimir. Ele tem que exprimir, ou seja, ele tem que ter a capacidade de dizer, de agir de acordo com a maioria do pensamento daqueles que ele pretende liderar. E eu procuro fazer isso, eu procuro fazer isso. Ter firmeza nas minhas posições, mas ter capacidade para ouvir e ter sobretudo a noção de que em determinados momentos você precisa ter a responsabilidade de agir, a coragem de agir, de fazer acontecer, porque os nossos problemas, eles são muito urgentes, muito imediatos. E se você não tiver a coragem de decidir, de tomar posições e de errar, e de corrigir, de cair, de levantar, você termina não ajudando as pessoas, a cuidar de pessoas, a melhorar o mundo que você vive. Portanto, eu acho que eu procuro ter características de quem se coloca numa posição de liderança. É, você é um homem de opiniões fortes. Você acha que isso é característica de um líder? Eu acho que a característica de um líder, sobretudo um líder hoje em dia, é você não esconder suas opiniões, você não ter medo de dizer o que pensa, é você ser transparente. É quem está me ouvindo aí agora no ônibus entender que quando eu estou falando, eu não estou interpretando o personagem, eu estou sendo o que eu sou. Acredite nisso, você está me ouvindo e você me encontrar em qualquer circunstância, em qualquer situação, você vai ver que eu sou exatamente essa figura que você está me vendo aí na telinha. Ok, Geddel. Assim estamos encerrando aqui o primeiro bloco do Conexão com Márcio Brasil. Daqui a pouco a gente volta com mais Geddel Vieira Lima. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma